É o rei da batidinha, eu de vinte e quatro, gato preto é o tonto, chama É o rei da batidinha, ao vivo no baile doi furisco, ao vivo é mais gostoso, só ensaiando vai Chama A danada me ligando, nós segue o procedimento, nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento É a balada que vai pouco, é só convite e violente, se close dá um close Olha, brisou demais em mim, quer foder, quer peão, cola com a tropa, tropa, papo, aí cê pode falar que nóis tá bom Faça o meu em boa, boa, sempre em busca da melhora, e se ela querer só vai tá tendo, aí cê pode tomar, vai tomar mesmo Oi vai, 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 uma pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais, vai, 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 vai Sai da frente é com nóis mesmo, chega dessa parte, vai Tenho certeza que é lá, se pergunta por que, como é nó, pensa muito avançado, ela sentou Dessa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato, abra com a porta dessa forte nova, que nóis vai num giro lá na zona leste Se pergunta qual que é a boa de hoje, acompanha lá na net, pergunta por que gastou tudo em roupa, ele pergunta pelo cordão, tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menores a catuque, só tinha uma rota na pista, melhor daqui em gira, acelera cotano É os moleque vem da ramada, original de uns anos, ela tá jogando e não consegue É o rei da batidinha, de 24, gato preto é o tuto, chama É o rei da batidinha, ao vivo no baile, tô a furia, ao vivo é mais gostoso, só ensaiando vai Chama A danada me ligando, nóis segue o procedimento, nóis investe nas gomonas, carro louco e apartamento É a balada que vai pouco, é só convite e violente, se close dá um close Ó, ela brisou demais em mim, quer foder, quer peão, cola com a tropa, troca papo, aí cê pode falar que nóis tá bom Faça o meu em boa, boa, sempre em busca das melhores, se ela querer só vai tá tendo Aí cê pode tomar, vai tomar mesmo, foi vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nóis mesmo, chega dessa parte, vai Ó, tenho certeza que ela se pergunta por que como é nó, pensa muito avançado Ela sentou dessa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato Abra com a porta dessa poxa nova que nóis vai num giro lá na zona leste Se pergunta qual que é a boa de hoje, acompanha lá na net e pergunta por que gastou tudo em roupa Ele pergunta por que o cordão tá pesado, um quilo de ouro no peito É os menores a catuque, só tinha uma rota na pista, melhor daqui em giracelera cotando É os moleque em vida ramada, original de uns anos Ela tá jogando e não consegue